Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, eu gostaria, a população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito boa tarde, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Eu inicio a minha fala parabenizando a todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade de Bauru, seja do âmbito público ou do setor privado, aqueles autônomos também, empresários e também todos os trabalhadores, de um modo geral, de todo o Brasil. Fica aqui o nosso reconhecimento, aqueles que saem todos os dias em busca do sustento, da dignidade para a sua pessoa e para a sua família. E aproveitando, senhor presidente, eu gostaria também de lamentar esse 1º de maio, que é um 1º de maio de retomada, um 1º de maio onde nós saímos de uma pandemia, é tradição entre os servidores ter uma comemoração no dia 1º de maio para brindar os servidores municipais e também todo o trabalho. Eu me lembro de quando eu era estagiário na Rede Ferroviária Federal e estava disputando um torneio de 1º de maio, lá na BUB, na Antártica, foi quando o Ayrton Senna faleceu. E nós estávamos todos lá no torneio, tivemos a triste notícia, mas aquilo me marcou e eu relembro, e a Secretaria de Esporte não teve a capacidade de organizar um torneio de 1º de maio para os servidores públicos. Coisa simples, não teve a capacidade de organizar um torneio de 1º de maio. Ora, que tipo de gestão preventiva e de planejamento nós temos nesse governo, mais precisamente em relação à Secretaria de Esporte? Será que dá para fazer um torneiozinho no dia 1º de agosto, maio, junho, julho, agosto? Três meses para organizar um torneio. Pode até organizar para as mulheres também, algum tipo de torneio. Poxa vida, tão tradicional, voltando de uma pandemia, nós precisando que os servidores públicos estejam animados. Estamos toda hora falando de meritocracia, de motivar os servidores e no dia 1º de maio, não sei nem se teve parabéns. Pois não, vereadora Estela? É, o senhor foi muito feliz em tocar nesse assunto. E tem outros assuntos que me preocupam em relação à questão do esporte. O 1º de maio é realmente um torneio lendário, não é? Que realmente mobilizava os servidores e mobilizava a sociedade em torno da Vila Dutra, que virou um palco tradicional do 1º de maio em relação aos servidores. E me preocupa, vereador Lozillo, o que é que a Secretaria está fazendo? Eu vou até provocar a Comissão de Esporte, como disse algumas semanas atrás, com o Amador. Eu estou preocupado que nem mesmo o torneio Amador, que é também uma tradição que movimenta também a periferia, já tão carente de absolutamente tudo, que nem isso a gente acaba tendo. Me preocupa muito a condição dos estádios e a movimentação a passos de tartaruga da Secretaria. A senhora tem razão, vereadora. Semana passada, isso aqui nem era pauta, mas um time do futebol Amador Master fez um pedido de utilização do campo. Na verdade, era para se utilizar dos campos durante três finais de semana para fazer amistosos. E houve até uma negativa. Até eu falei para o secretário isso. Eu falei, não, é melhor que os nossos aparelhos públicos de esporte sejam ocupados por usuários de droga, por craqueiro, do que pelos desportistas. Quem tem que ocupar os nossos equipamentos de esporte são os desportistas. Não adianta ficar negando. A população tem que usar. É público. Está lá para usar. O que tem que ter é estrutura na Secretaria para dar subsídio e sustentação à utilização do povo. Porra, quem tem que estar dentro dos aparelhos de esporte é o povo. Enfim. Mas eu fico chateado. Não só porque, eventualmente, a gente até jogava no 1º de maio, a Câmara Municipal tinha... Mas é pelos servidores mesmo. Eles tinham muita expectativa de ter um movimento neste ano. Mas, enfim. Eu gostaria que a TV Câmara colocasse mais um acidente na rua Henrique Sáve. O único pare. Toda semana tem. É assim, é que eu vou mostrando um ou outro aqui. Mais uma vez, mais um acidente ali. Tem um amigo empresário, tem uma empresa na esquina. E toda semana ele me manda fotos. Poxa, precisamos tomar alguma providência. Em Durbe, Henrique Sáve. Nós temos ali um único, uma única, um único pare naquela rua. E eles não param. Segue o... É, é. É isso mesmo. Mas, enfim. A segunda foto. E eu, neste final de semana, estava passando pelo cemitério São Benedito. E tive a informação de que teve ali um ato de vandalismo. Aí, fui lá ver o que estava acontecendo. Há um mês, o cemitério São Benedito está sem energia. Os funcionários, o coveiro, que tem lá que tomar um banho, que tem que, às vezes, tomar uma água gelada, abre uma cova no sol, não tem energia. Não tem onde esquentar a comida dele. Está sem energia há mais de um mês, segundo o coveiro que estava lá. E eu fiz questão, rato, barata, escorpião, na cozinha, tem de monte. Não tem... Olha lá, o micro-ondas fica no almoxarifado. O sanitário que os servidores têm que utilizar é o mesmo sanitário que todo mundo que passa na rua utiliza. É limpo uma vez por dia, mas aos finais de semana não limpa. E quem vai visitar os cemitérios, normalmente, visita aos finais de semana. E aí, não tem limpeza. Papel higiênico? Não tem. Tem que levar de casa. Tem nada. Então, pelo amor de Deus, Endurbi, tome uma providência em relação aos cemitérios. Nós temos que ter respeito pelas pessoas e as almas que lá estão e pelas famílias que lá estão. Não tem vigia à noite, só tem um servidor que fica durante o dia. Final de semana, fica ao Léo também. Não tem. Enfim, nem câmeras tem. Como é que quer? E olha, e eu não fui no Cristo Rei ainda, mas vou. E lá nós temos informação que até Chorume tem nas valas do cemitério ali, dos túmulos. Então, nós pedimos que tome providência. Tenha uma ação estratégica e de gestão em cima dessa situação. Eu queria também parabenizar mais uma vez o Tubarão. Nesse final de semana, levou mais um título lá no UFC, lá nos Estados Unidos. Está aí, mais uma vitória. Nós já demos uma moção aqui de aplauso para ele. E nesse final de semana, acho que não durou 30 segundos, o bauruense, hoje atleta de Bauru, já deitou o cara e está aí o nosso campeão bauruense, levando mais uma luta no UFC. Eu gostaria ainda de dizer que hoje nós estivemos na Indurbi, atendendo um pedido dos motoristas de aplicativo de moto, motociclistas, juntamente com o vereador Marquinhos, vereador Marcelo Afonso. Depois, na prefeitura, encontramos o vereador Locadora e o vereador Juninho. Enfim, resumindo, em Bauru tem uma lei que trata dos mototaxistas, tem uma outra lei de 2013 que trata do motofrete e não tem legislação nenhuma que regulamenta e regula os motociclistas de aplicativo, aqueles que têm a sua bag removível, aqueles que são chamados pelo aplicativo. E, de todo o embrólio da reunião, ficou designado que a Indurbi vai pedir à prefeita municipal para que faça uma emenda na lei de 2013, constatando e constando que motociclistas que trabalham com aplicativos e têm aquela sua bag removível, não se enquadram na lei do motofrete nem na lei do mototaxi. E, portanto, não é passível de penalização tal qual está escrito nessas duas legislações. É simples isso. Se a Indurbi quiser regulamentar a atividade, vai ter que propor uma outra lei, uma outra conversa, uma outra história. Mas foi essa a solução. Eu quero agradecer, inclusive, o presidente da Indurbi, o coronel Kittasumi, que estava presente também. E esperamos que a prefeita regularize isso o mais rápido possível. E eu gostaria ainda de pedir à Indurbi, já que estamos falando com a Indurbi, pedir o apoio da Indurbi para que pinte as faixas de pedestre, os locais onde o transporte escolar tem que parar próximo das escolas municipais, estaduais, pois não está tendo respeito a essas faixas e a esses locais de parada do transporte escolar. Já pedi isso aqui mais de uma vez, mas reforço uma ação nesse sentido. É muito importante para a segurança das crianças que frequentam a escola. Senhor presidente, muito obrigado. Meu tempo já deu, eu tenho mais assuntos a falar. Peço uma inscrição na explicação pessoal.